Cenoras e cenouros, vamos agora pra etapa pra ver as gangues de Night City, já saiu com mais qualidade no YouTube, então eu não assisti, já voltei pra cá porque foi o tempo e mano, vamos que vamos que o bagulho vai ser louco, você que tá curioso sobre Cyberpunk, eu já lancei um vídeo falando sobre a cidade, mostrando, e agora vamos analisar a parte de gangues que mostraram no Night City Wire episódio 3, vamos, 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 você sabe como as coisas funcionam em Night City, as mais fortes sobrevivem, isso é um bagulho que eu quero ouvir, tu sabe, tipo, We are all so far from home Which gang is the city's biggest and baddest, according to the NCPD? Skyhbs hold the body count title Or Maelstrom depending on the season Psss, Daya, Hope Dragons Maelstrom é uma das gangues Psss Eita, nóis pesada Essa é uma gangue mais cibernética, né Ó, é uma galera pauleira os Maelstroms, hein Os Valentinos Ai, que da hora, uma gangu latina Ó a trilha sonora pra eles, que foda Nossa, que foda Ó o carro Então tem ambientação, veículos, personagens, ideias Sinto que é um mix, sinto que é um mix aí Ah, uma galera mais com uma pegada mais pro Nacionalistónia, não sei o que Foda, foda Os voodoo boys agora Nossa, que foda Esse a gente viu na missão, né Aí tem uma pegada, acho que é uma raiz mais africana, né E tal, você vê que eles tem um sotaque Mano Nossa, aí os animals Ah, os animals eles já tinham mostrado pra gente São os barombão, né mano Só os caras gigantes Nossa, que foda Olha, mano Eita, os tiger claws Que é já puxado pra uma máfia chinesa aí, mano Olha o moto, velho Você viu o boneco pilotando a moto Eita, o que eu gosto das pessoas que perguntam as perguntas? Eu tenho que fazer algo Fechando a foda Os tiger vão nos matar Vamos, baby Moxes Ah, são as strippers, são as strippers Eles mostraram isso no último também Olha o balístico, garotas, pincelos, outpens Ó, estilão É como as moxas começaram É como um tipo de ganggui, né Nós moxas temos as costas Nós olhamos para um outro As garotas olham uma pela outra Como você se conectou com os moxas? Eu pensei que a Suzy e a ganggui Poderiam realmente mudar algo nessa cidade Os moxas e os nomads não parecem tão diferentes Os outros parecem que se enganar muito sobre comunidade Solidariedade Olha só sobre os badlands Não tem muito acontecendo aqui Viest Ah, são os nomads Aí é uma ganggui que fica por fora da cidade Ó, e tem outra Aldecas Caldos, eu não vi o nome, não consegui Esse vídeo foi muito bom, mano Esse trecho foi muito bom Aí mais uma vez ela vai conversar com o Tev, né Pra ter mais detalhes Mas cara, eu acho que a gente já conseguiu ver bastante coisa Mas é isso, as gangs vão ter características muito únicas E é da hora, porque eu lembro que já tínhamos falado sobre isso A gente vai poder fazer missão pra, tipo, né Pra ganggui que a gente escolher Do jeito que a gente escolher A gente vai ajudar uma ganggui A gente se queima com a outra ganggui Então eu acho que a ideia, num geral, é exatamente de que a gente possa se sentir Imerso na ganggui que a gente quiser ajudar E, mano, negociar E, velho, vantagens de negociação E vantagens... Eu tô muito ansioso Eu tô muito hypado Eu tô muito hypado Não cai no meu hype, não, chat Não cai, não Nossa, muito foda E tem as gangs de fora da cidade Eu achei isso muito foda Porque tem a galera que manda na área ali dos nômades Manda aí Qual ganggui que você mais curtiu? Manda aí nos comentários Eu... Nossa, você tá maluco Você tá maluco Tá maluco, muito foda Em breve é mais vídeo Deixe seu like, se inscreve É nóis Vem Cyberpunk!